Carol tá mexendo na cabeça da mulherada hoje, de quem chega pra fazer, e eu tô conhecendo um produto que é o pré-treino, hoje mostrando aqui nessa parceria e inauguração, isso rola muito em academia, né Carol? Quando se fala, o que muda com a aplicação desse produto? Hoje nós estamos oferecendo um produto que ele é vegano, né? E hoje a gente chama a parte de autocuidado, né? Olha, bacana! Isso! Temos lepantol, chá verde, então esse produto ele veio pra otimizar o tempo de todas as pessoas. Quando você fala desse otimizar, mulherada vai pra academia, o cabelo sai daquele jeito, ela vai ganhar tempo, passou o produto, foi pra academia, depois lavou, tá legal, ela otimiza realmente o tempo, é isso? Exatamente, ele é como se fosse uma máscara ao contrário, então você passa o cabelo seco, vai treinar, Vem na Veloce, pedalar e otimizar a vida. Gostei desse negócio aqui, hein? Gostei! Em Piracicaba já está disponível o seu espaço, e aqui na Americana também, põe na tela pra mim o interesse, o telefone, onde o pessoal realmente pode encontrar a face, a sua aplicação, chegou, mesmo seco, aplicou. Pata no cabelo seco, mínimo de 20 minutos, que é o que você vai estar pedalando aqui na Veloce, 45 minutos. 45 minutos. Você vai ficar super hidratada, chegou em casa, é só enxaguar muito bem e lavar o que você tiver no chuveiro. Parabéns. Até a próxima! Até a próxima!